Fala minha família, fala minha galera. O que é que vai acontecer? Vida seca vai entrar em ação. A galera fica rindo com esses nomes, vem na hora, galera. Não é... é... é infância. Eu tive infância e pensava altas merda e tô botando em prática hoje em dia. Falei com o Mamute pra ele falar que era um cara bem ruim na infância. Fica ameaçando, mané. Ou seja, eu tenho 24 horas pra pagar o vovô, pra pagar a vida seca. Então vamos ver se o vovô vai assumir o que ele prometeu pra mim. Que ele disse que... Não, mané, eu vendo uma casa. Você é meu menino, mané. Pega essa porra, mané. Pega. Então vamos ver. Se inscreve no canal. Dá o teu like. Dá a tua sugestão. Gostei do celulazinho aqui, ó. Sem a mão, pá. Dá o teu like. Dá a tua sugestão. Dando bastante like. E se inscreve aqui embaixo, ó. Se inscreve aqui embaixo. Vamos lá, família. Eu vou falar bem alto aqui com vida seca. Pra ver... Pra ver se o... Olha, ele tá por ali. Pra ver se o vovô vem escutar. Ele tá ali, ó. Vou falar bem alto. Cuida. Chama. Oi? Eu pego mais pesado, velho. Vai lá, mamãe. Vai lá, precisa. Vai lá. Olha, tô gravando, viu, sim? Tem que te ouvir. Vai, deixa aí, deixa aí. Vou trolar teu avô. Desculpa aí, mamãe. Alô? Alô, mamãe. Alô? Manete quem? Oi. Quem é que tá... Quem é que tá falando? Você sabe quem tá falando. Oi, vida. Ah. Sou eu. Você sabe quem é que eu tô ligando, né? Ei. Vida... Vida seca? Ah. Sou eu. Eita. Tudo bom, meu irmão? Olha. Eu tava até querendo... Eu tentei falar contigo. E não consegui, não, velho. Tava tentando falar... Não, velho. Não conseguiu, não. Não. Oi. Ei. O nosso negócio tá de pé. Tá de pé. Sabe... Sabe o que... Sabe o que vai acontecer? Ei, ei, ei. Eu falei que... Cadê? Não. A minha grana. Não. Vida seca, preste atenção. Eu vou... Deixa eu até ficar mais pra cá, assim, que eu queria que ninguém escutasse. Olha. Deixa eu te dizer um negócio. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tá falando demais. Tá falando demais. Olha. Eu não quero te cobrar não, mané. Aí. Eu tento, cara. Eu tento ser uma pessoa mais boa. Mas tá difícil, cara. Ser um gordo. Cadê a minha grana, mané? Eu sou gordo. Eu sou gordo mesmo. Eu sou gordo. Oi. Deixa eu dizer a você. Eu posso dividir em quatro vezes. Olha, mané. Teve um gordo aí, cara. Que aprontou uma comigo. Ave Maria. Eu fiz ele comer mais de 500 coxinhas pelando de quente. Ave Maria. Ele comeu uma atrás da outra, mané. Ave Maria. Que boa boca torcida. Precisa disso não. Ai, eu tenho gordo. Precisa disso não, Vida Seca. Deixa eu dizer a você. Eu falei com o meu sogro. Eu vou até lá agora que eu vou conversar com ele. Eu tenho, eu tenho, eu tenho até... Desculpa, né? Oi. Eu tenho, eu tenho... Eu tenho... Qual é o meu prazo que eu tenho pra pagar isso? Seu prazo terminou, mané. Não, eu tenho mais 24 horas. Você não disse que era três dias? Não. Meu relógio funciona diferente, mané. O seu relógio deve estar atrasado, né? Ah, está atrasado. Olha, semana passada eu fui na praia, mané. Eu estava de boinha, eu e minha família... Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Ei, ei. Deixa eu ver se eu acho o meu sogro aqui. Eu vou ver se eu falo com ele aqui. Viu? Eu estava na paz. Cadê, mané? Oi, pode falar. Oi, meu sogro. Bom dia. É, mané. É, mané. Oi, velho. Bom dia. Rapidinho, velho. Falando com um amigo meu aqui. Falando com um amigo meu. Falando com o que, mané? Com um amigo meu, na época de escola. Ah, mano. Pode falar. Amigo caramba, mané. Quem é esse, mané? A gente é conhecido, tá ligado? É colega. Amigo cacete. Não, vida seca. Oi, deixa eu dizer a você. Deixa eu dizer a você. Oi, você não se aperreia não com nada, não. Você não se preocupa com... Tu tava dizendo o que? Da praia aí? Que aqui tem uma praia aqui perto, chamada Mangue Sego. O que é que tem aí a praia que tu tava dizendo? Não, mané. Eu tento ser uma pessoa boa, cara. Mas às vezes o cão atenta mesmo. Não, tudo isso... O que foi? Eu achava na passada. Eu fui pra praia. Tava eu e minha família. Ahn? Tava de boquinha, mané. Ahn? Tranquilo, tava na paz. Ahn? Mas o cara olhou pra minha mulher. Eita, por da merda. Na hora eu enfiei a mão no olho dele e arranquei a bolota. Ave Maria. Ave Maria, vida. Eu comi o olho dele. Ave Maria, vida seca. Precisava disso... Precisava disso não, vida seca. Precisava disso não. Às vezes o cara olha sem querer. De vez em quando a pessoa olha sem querer. Passa um homem assim com a mulher. O cara olha pra mulher assim por trás, rapidinho. Não quer dizer que o cara tá desejando, não. Às vezes o cara olha pro rabo da mulher, mas é nenhuma. É por isso que eu não gosto de estar na paz. O menino dele ficou gritando. Eu espremi limão no olho do menino. Faz isso não, vida seca. Tu precisa ser assim, violento, não. Tu desde a época da escola, tu era assim, violento. Tu não mudasse de vida, não, pô. Olha, isso não vem ao caso, não. Não vem ao... Ei, ei. Isso não vem ao caso, não. Mas você... Até amanhã de manhã tá na sua mão esse dinheiro. Tô envolvido... Eu tô tranquilo, mané. Hoje de manhã eu fui na padaria. O cara buzinou pra mim, mané. Buzinou? Ah, cara. Eu tento ser uma pessoa melhor. Mas às vezes não dá. O que foi? Eu desci com o alicate na mão. Faz isso não. Faz isso não. Ajeitasse o carro do cara ou a buzina? Ajeitasse? Arranquei todos os dentes dele ou por uma, né? Precisa disso não, pode ver. Só porque o cara buzinou, foi, mané. Só porque o homem buzinou pra você, foi. Você é zoado, né, mano? Ele não gostou da zoada. Quem é esse aí do teu lado? É o meu sogro, é um veinho. É o meu sogro. É o veinho que foi passando aí. É o veinho que tá passando aí. É, ele é meu sogro. É o que eu disse a tu que ia me ajudar. Cadê ele, mané? Fala aqui com ele rapidinho. Vida seca, meu filho. Fala com ele. Oi, oi, Vila Seca. Vida seca, meu filho. Oi, Vila... Bandeira. Bom dia, é um veinho, é. É um veinho, quase cem anos. É. Então, me levantou. Não, mas... É, mas eu não moro aqui, não. Ele disse o quê? Bota aqui, eu tô estonando. Ele disse o quê? O senhor tá na sua orelha aí? O que foi que ele disse? Gosta de veinho. Quanto mais, velhinho, quanto mais curtido pela vida, mais saboroso é. Saboroso de quê? Saboroso de quê? Tá conversando médio agora? Poxa, velho. Eu quero ser uma pessoa, meu. O que é saboroso de quê? Ei, vovô, vovô. Ele quer me comer? Não. Se controle, velho. Não, mas não é mesmo? É por quê? É por quê? Não é com o Mané, toma o negócio de dinheiro que ele tá falando aí. Oi, 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 Vida Seca. Olha, Mané. Oi. Tu lembra uma vez quando a gente estudava junto? Olha. O quê? Eu ainda sou gordo, queria furar a fila pra pegar merenda. Eu ainda sou gordo, eu nunca fui mago. Oi. Zezinho tava na nossa frente. Ah, eu me lembro. Eu comecei a fazer presepada na fila. Eu me lembro. Eu joguei um prato de merenda quente fervendo na cara dele. Até hoje ele tem uma cicatriz. Na cara todinha. Até hoje ele tem uma marca na cara, é. Eu me lembro desse dia. Eu me lembro. Eu me lembro. Até hoje eu me lembro desse dia. Eu tenho um trauma da porra de tu quando eu era menor. A gente brincando de se esconder, tu se lembra? Tu lembra quando eu apostei na sala de aula com o comerciando? Ele disse, vamos ver quem termina a tarefa primeiro. Eu me lembro. Aí ele terminou. Eu me lembro. Eu enfiei o lápis no olho dele, mano. Eu me lembro, eu me lembro. Tu fosse até expulso. Tu fosse expulso. Foi. Nesse dia, esse dia foi... Tu é doido. Tu se lembra daquele... Na escola que tu estudava era... Você lembra daquele professor de espanhol que falou uma palavra errada? Assim, tu, 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 tu falou com ele. E tu, e tu, e tu... Você lembra o que tu fez com ele? Eu lembro. O bicho é ruim mesmo, velho. O bicho é ruim mesmo. É bom nem a lembrar, mano. Não é bom nem a lembrar mais. Tocou fogo dentro do carro com o professor. O bicho é ruim mesmo. Olha, como é que tá o teu avô? Tá vivo ainda? Vovô, eu matei. Matou o vô, velho. Eu comi o vô, homem. Meu Deus, precisa disso. Matou, velho. Vida seca. Às vezes a pessoa precisa só de uma orientação na vida. Tu as amizades que eu arranjo, irmão. Tu precisa ser feliz. Olha, quando eu te pagar... Ei, quando eu te pagar... Quando eu te pagar o dinheiro... Eu tento ser uma pessoa melhor. Pega dinheiro com o homem desse. Quando eu te pagar agora... Ei, quando eu te pagar agora... Quando eu te pagar agora... Eu preciso ter uma conversa contigo. Porque tu não era assim... Tu precisa só de uma orientação, pô. De um amigo. Eu acho que se tu vim pra cá... Ei, eu vou fazer... Eu vou fazer uma janta pra tua filha... Não, aqui não, mano. Aqui não, mano. Aqui tá faltando até gás. Faltando anerinha. Eu quero vivo. Vai lá, Paulinho. Lá, vai lá, Paulinho. Eu não tenho um amigo vivo. Hã? Matei tudinho. Não, eu... Ei, oi. Ei, ei. O seu dinheiro vai estar na mão... Vai estar na mão amanhã. Dez horas da manhã. Deixa comigo. Viu? Não sei pra que ele pega dinheiro que é próprio. Eu vou... Amanhã, mané. Amanhã. Sem falta. Tá bom? Oi. Só pra te lembrar. Oi. Meu relógio funciona diferente. Eu sei, rapaz. Eu sei que tu já falou do relógio. Ei, ei. Não tem a perreia, não. Que eu vou arrumar esse dinheiro, pô. Não tem a perreia, não. Confia em mim. Viu? Olha. Quer falar com o meu sogro aqui? Não, 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 não. Quer falar com o veinho? Eu quero. Fale com o seu. Fale com o seu. Eu quero.